Nesse final de semana teve poucas ocorrências, teve mais incêndios ao redor, mas tivemos na sexta-feira o episódio de um motociclista que colidiu com um carro, veio ao solo e a guarnição deslocou até o local, viu que apresentava dores ali na região do joelho e posteriormente levou até a unidade médica. Também tivemos na tarde uma jovem, acabou passando mal no seu treino de atletismo, o professor acionou, deslocou até o local lá, apresentava dores na região das pernas também, e encaminhou o hospital para os cuidados médicos. No dia de hoje também a gente teve agora de manhã um cidadão que estava ao solo, queixava de dores na região do braço esquerdo, e chegando no local indagamos sobre a situação dele, mesmo falou que já tinha alguns problemas cardíacos, e então a equipe por bem decidiu levar até o hospital para os cuidados médicos também. Continua, João, a preocupação nesse período aí, que é o período proibitivo de queimadas, né? Sim, estamos no período proibitivo e as queimadas estão acontecendo. Lembrando que é crime, a gente pede à população que evite a queimada, porque pode se responder criminalmente, e a gente está vendo aí o ambiente, a nossa cidade como está, toda fumaçada, está muito seco, o clima muito seco, então vamos evitar as queimadas aí para malefícios à população, né? Qualquer anormalidade, qualquer tipo de ocorrência, você pode entrar em contato? Sim, estamos à disposição 24 horas, né? O nosso telefone nacional, que é o 93, do Corpo de Bombeiro, e também nós temos nosso telefone funcional, que é o 999-48241. Qualquer ocorrência sinistra pode acionar o Corpo de Bombeiros que a gente está à disposição. Então, vamos lá.